Fala galera, beleza? E professor Linares, quero fazer mais um vídeo pra vocês. Isso aí galera, voltei depois de um tempo parado o canal, né? Tô voltando agora com um tutorial pra vocês pediram. E é o seguinte galera, pra quem joga Car Park aí, vai uma dica importante que vai melhorar muito a sua digiabilidade e também a sua gameplay. Então deixa seu like aí, se inscreve no canal e não perca nenhum vídeo, beleza galera? Então sem mais delongas, vou ensinar pra vocês aqui como é que coloca o câmbio manual com embreagem, beleza? Então vamos lá se encender agora. Bom, aqui tá o jogo normal, você pode usar um D, né? Você pegar o carro, ou usar o M. Isso aqui é um câmbio manual, porém é automatizado, não tem embreagem, né? Então é o seguinte, você vem aqui, aperta na engrenagem, fechou? Car settings, tá ligado? Olha só, tá vendo escrito automático? Automatic? Você simplesmente faz o seguinte, você vai lá e aperta nele, ó. Apertou nele, você aperta no resumo, ok? Pronto. Aqui está seu carro com câmbio manual. Lembrando que ele tava parado e aí já não apertou a embreagem, então o carro morreu. Aí a gente vem aqui, aperta a embreagem, você vê a embreagem e aperta até aqui no meio, tá vendo? Simples. Aí você liga o carro. Pra engatar o carro, ó. Você vem aqui, aperta a embreagem, puxa pro 1. Aí você acelera um pouquinho, ó. Solta a embreagem. Simples. Trocar a marcha, olha só. Vem aqui na embreagem, aperta a embreagem, puxa a segunda e acelera. Ó, terceira, embreagem, põe a terceira. Acelera. Simples. Pra voltar a marcha. Freia um pouquinho. Põe em segunda. Põe em primeira. Ó, pra parar o carro sem o carro morrer. Pra ter embreagem e freia. Tá vendo? O carro não morreu. Se eu tá em embreagem, ó, o carro morre. Então é igual vir na vida real, galera. Pra se ligar. Só desengatar. E pronto, o carro tá ligado. Não tem erro. Pra engatar a marcha. Aqui é a marcha ré. Você vem aqui, ó. Embreagem, ré. Pronto. Aí engata primeiro correndo, ó. Não tem erro, galera. E aí? Curtiu a dica? Então comenta abaixo pra mim saber a review, beleza? Compartilhe com seus amigos que precisam saber sobre essa configuração de marcha. Se ele sabia aí. Ou se você sabia. Comenta abaixo aí pra mim saber, beleza? Ou se esqueci de alguma coisa. Lembrando, galera. Que isso aqui é super simples. Se vocês quiserem um tutorial comum. Não deixa eu calmo de jeito nenhum. Vocês podem comentar aí, beleza? Que eu trago o vídeo pra vocês. Tamo junto? Então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. Um abraço. E obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.